A maioria dos nossos ouvintes aí não se perguntaram recentemente, né? Por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Como isso afeta a minha vida? A briga é nossa com a gente mesmo, né? Você tem ganhado a sua cabeça. Eu construí a minha confiança em cima do meu trabalho. Então, a minha confiança vinha de estar atrás do bloco e ter a certeza que eu tinha feito absolutamente tudo pra eu estar no meu melhor ali. Quando apareceu, por exemplo, atividades, eventos que eu tinha que fazer, que eu poderia fazer, atrapalharia a minha rotina, né? Eu evitava fazer sem saber se o meu treino me levaria a medalha de ouro. É isso que o atleta faz, né? Aparece um evento sexta-feira à noite. Não posso ir. Tenho treino sábado de manhã. Não quer dizer que esse treino sábado de manhã te garante a medalha de ouro. Mas te dá a chance de ganhar a medalha de ouro. Se você não for, você não vai ganhar. Isso é uma certeza. Na minha cabeça era assim que eu trabalhava. Mas eu acho que no final das contas tudo vai do direcionamento do foco. Porque numa final olímpica, numa final de mundial, num campeonato juvenil, eu garanto pra todo mundo que tá ouvindo. Todo mundo ali tá morrendo de medo. Só que por razões diferentes. Por direcionamento de pensamentos diferentes. Um tá com medo ali por causa da expectativa que os amigos e a família têm. O outro pela pressão, que ele é um talento. Ele sempre foi muito bom. Tá todo mundo esperando que ele nade bem, mas ele não gosta muito daquilo. Tem aquele que tem outro tipo de pressão. Então, no final das contas, eu acho que a gente tem que estar sempre muito consciente do nosso 101%. Eu falo muito em 101% porque a gente tem que ir além. 100% você vai ser, talvez, excepcional na sua carreira. Você quer o extraordinário? Você tem que ir um pouquinho a mais. E esse um pouquinho a mais vai de você melhorar de alguma forma. Eu acho que a gente tem esse autocontrole. Todo mundo que tá ouvindo aqui, se você sentar na cama hoje, e de verdade, você se perguntar, fizer uma meditação ali na cama, o que eu poderia fazer amanhã que me traria um resultado melhor? Eu vou voltar pra essa mesma cama amanhã à noite, como que eu volto uma pessoa melhor? A gente não vai gostar das respostas. Porque a cabeça vai dar pra gente. A gente sabe o que tem que fazer. A gente precisa de amigo, precisa de um terapeuta, alguém pra falar. Mas a gente sabe essas respostas. Se a gente colocar em prática essas respostas, vai acontecer isso. Então, na verdade, no final das contas, é você buscar o seu extremo, o seu melhor, a sua evolução. O único papel que a gente tem é ser melhor do que a gente foi ontem. Todo dia é um pouquinho melhor. É isso que o atleta tenta. É um centésimo hoje. É um centésimo hoje. É um centésimo hoje. Ele vai colocando aquela fichinha. O objetivo comum em toda essa jornada, eu tenho 20 anos de natação competitiva. Sempre foi ser melhor do que eu fui ontem. Um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais rápido. Chega uma hora que não dá pra treinar mais. Não tem como eu treinar mais. Eu não consigo treinar mais forte, eu não consigo treinar mais volume. Como que eu vou melhorar? Vamos olhar pra nutrição, vamos olhar pro sono, vamos olhar pra rotina, vamos olhar pra outras coisas. Então, você acaba tendo um olhar 360 pra você buscar esses detalhes aí, né? Que tudo, no final das contas, podem ser esse 1% de cada área da sua vida que vai, no final das contas, te entregar um resultado melhor. Sobre o atleta, ele não ser consistentemente excelente. Ele ser excelente em ser consistente. A gente tem um movimento grande também das pessoas falando sobre disciplina e de como a disciplina é importante. E aí eu fico me perguntando, cara, você falou de todas essas concessões que você teve que fazer ao longo da sua vida, né? Os não que você deu pra uma balada de sábado, pra uma alimentação não tão saudável. E você faz isso há muito tempo. Como é que funciona isso, assim? Porque é difícil, né? É difícil pra caramba, assim. Porra, eu olho pra um brigadeiro e falo, não, vou comer o brigadeiro. Eu olho pra uma balada e, tipo, tem uma pessoa que eu tô interessada e eu não vou na balada. Qual é o racional? O que passa na cabeça? E como é que você conseguiu fazer essa renúncia de maneira consistente? Como é que você acha que você fez isso? É uma ótima pergunta, viu, Thais? Sabe que eu, recentemente, tenho me feito essas perguntas porque eu olho pra minha vida que eu passei, principalmente o tempo que eu passei nos Estados Unidos, né? Eu fui morar no Alabama. Fiquei seis anos no Alabama. Eu fui muito doido. A vida lá era, assim, de verdade, acordar, comer, treinar, estudar e dormir todo santo dia. E eu fiz isso por seis anos sem questionar ou sem reclamar. Mas eu acho que, assim, na questão de disciplina, né? Eu sempre falo, assim, pro nível bom, se você quer dar um salto pro excepcional, a disciplina é o jogo. Você precisa ser disciplinado. E a gente vai ser disciplinado a partir da hora que a gente tem um propósito. A gente precisa de uma visão. Ser disciplinado por ser disciplinado não faz você ganhar o jogo. Ninguém ganha uma medalha olímpica e fala eu ganhei porque eu sou extremamente disciplinado. O cara tem um propósito por trás, né? É o sonho da vida dele. E não precisa ser nada hollywoodiano. É isso que eu falo pra todo mundo. A gente, às vezes, fica esperando umas respostas ali, né? Lindas, maravilhosas, montadas. Ah, por que você quer a medalha olímpica? Porque eu quero. Porque eu quero me olhar no espelho com uma medalha olímpica. Eu quero olhar no espelho um cara que eu tenho orgulho dele e a medalha olímpica vai fazer isso pra mim. É mais que o suficiente. Então, quando a gente tá falando do nível bom pro excepcional ali, a disciplina é extremamente importante, só que ela tem que vir atrelada a um propósito. Ser disciplinado não é sustentável. Eu falo isso com uma atleta de alto rendimento que eu fui 20 anos. Não é a disciplina que te leva lá pro topo do jogo. Vai te levar pro excepcional. Do excepcional pro extraordinário, aí você precisa de uma visão, um propósito extremamente forte. Uma coisa que, assim, não... É inabalável, né? Pra você é inegociável. Ah, tem que fazer isso. Lógico que tem que fazer. Assim, não existe dúvida na sua cabeça. Lógico que tem que fazer. Eu quero isso. Então, muita gente vai te olhar e achar que você é meio doido ao longo desse caminho. Porque, assim, o excepcional e o extraordinário, eu vou te falar, eles são quase que a mesma pessoa. A diferença é psicológica mesmo. A diferença é na construção dessa jornada, desse resultado. E a diferença nessa construção vai estar no propósito. Eu tive a oportunidade de treinar com recordistas mundiais, campeões do mundo. Esses caras são detalhistas num nível. Às vezes a gente fica pensando, ah, eles estão tomando banho frio. Eles estão meditando 30 minutos. Não é isso. Isso pode ajudar? Pode. Mas eles são detalhistas a nível de... Eu sempre brinco, né? Tem uma história que eu sempre gosto de contar de o jogador de basquete que vai amarrar o cadarço de outra forma. É o cadarço dele que faz a firmeza no pé dele da diferença. Às vezes é pro nadador ali, é o cuidado que ele tem com a rotina dele. Você olha ele colocando a sunga na toalhinha dele lá todo dia do mesmo jeito. O material dele tá sempre bonitinho. São os detalhes, né? E o extraordinário nesse ponto aí... É isso. Ele vem de um propósito muito grande. Eu sei que o que eu tô falando aqui é muito simples. Mas eu imagino que a maioria dos nossos ouvintes aí não se perguntaram recentemente, né? Por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Como isso afeta a minha vida? Porque assim, é muito fácil você entrar numa rotina e aí eu tô fazendo porque estão pedindo. Eu tô fazendo porque eu tenho que fazer. Qual é o propósito disso, né? E se no caso do empresário é proporcionar uma qualidade de vida melhor pra família, você olha pras coisas diferentes. Quando aparecer um problema, um desafio lá na empresa, não é só a sua empresa, não é só o seu salário. Pô, é a qualidade de vida dos seus filhos, né? Não vai dar raça pra isso aí? E aí você começa a ter percepções diferentes praquilo. E o atleta faz isso, né? Um dia de treino ruim, ele... E aí eu acho engraçado isso porque assim, o Oscar, por exemplo, ficou famoso porque ele fazia, sei lá quantos mil sextas depois do treino. Ele não fazia pra olhar pros amigos dele e falar assim, eu treinei mais que todo mundo. Ele fazia porque ele falava, eu só saio da quadra quando eu chegar no nível que é aceitável pra mim. E às vezes que eu fiquei na piscina, eu não fiquei pra me mostrar pra ninguém ou pra ficar mais bonito num capítulo do livro. Eu fiquei lá porque eu falei, eu me recuso a sair da piscina enquanto eu não deixar a minha marca que eu sei que é desse jeito na piscina. E aí vira aquela coisa, uma obsessão meio doentia, né? Mas a briga é nossa com a gente mesmo, né? Você tem ganhado a sua cabeça e você tem que ter parâmetros e nível de exigência. O que é aceitável pra você? E pro atleta extraordinário não tem aceitável. Tem sempre o extraordinário. Por mais que seja um dia ruim, eles sabem que eles não são constantemente extraordinários porque eles não quebram recorde mundial no treino todo dia. Não tem como. Eles são extraordinários em estarem lá constantemente, né? Com chuva, com dor, com sol, doentes. Não é necessariamente as ações que a gente tá tomando ali, né? Mas é o comprometimento que você tem com a sua visão, o comprometimento que você tem com o planejamento. É isso que vai mudar o resultado lá na frente. Eu acho que o e se eu fizesse isso, né? O se eu fizesse aquilo sempre vai estar na nossa cabeça. Eu acho que no final é você sempre tomar decisões que são mais congruentes com você. E eu acho que isso é um ponto importante dos extraordinários, Joutar. Porque assim, quando a gente tá assistindo esporte na TV, entram lá os finalistas, né? A gente da plateia, a gente pode fazer um... meio que um chutezinho ali de quem vai ganhar a prova. Só pela postura. Porque aquele cara é mais congruente. Você olha naquele cara, é um olhar mais duro, né? É uma postura um pouco mais imponente. Você olha e fala, aquele cara eu acho que ele vai ganhar. Por quê? Porque o corpo dele tá falando isso, não é ele falando. E a gente... Isso é importante pra nós, pras decisões que a gente for tomar. Se você toma uma decisão sentado no sofá, igual um caramujo. Ah, eu quero ir pra academia, mas você tá lá sentado, com um cobertorzinho gostosinho. O que a sua cabeça vai falar? É lógico que não. Você precisa tomar uma decisão dessa, dá um pulo do sofá, dá um grito e fala, pô, eu vou pra academia, eu quero ver se o corpo não me deixasse aí. Assim, a gente ganha o jogo aí com esporte, né? A gente sobrepor as vontades que a gente tem aí de preguiça com o que tem que ser feito. E aí são essas estratégias.